O que é o Senhor? O que é o Senhor? A sombra da morte O teu amor lança fora o medo Ainda que eu me cumprir Bem no meio das tempestades da vida Não voltarei, pois perto estás Eu não temerei Oh não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou Tudo bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou Oh não, nunca me deixou Posso ver a luz Está vindo Ao coração que espera E com parável glória Que haverá um fim Aos problemas Mas até me sentiria E verei sabendo que estás aqui Eu não temerei Oh não, nunca me deixou Pois o meu Deus Cumprindo E se o meu Deus Cumprindo E se o meu Deus Cumprindo Oh não, nunca me deixou Oh não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou Ouça a ver a luz Está vindo Ao coração que espera E com parável glória Que haverá um fim Aos problemas Mas até esse dia chegar Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Oh não, nunca me deixou Em tristeza ou na paz Oh não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou Oh não, nunca me deixou Você nunca me deixou Onde bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou Não irá nos deixar, essa é só promessa, para nós Senhor, para nós.